Agora sabes que sou verme Agora sei da tua luz Se não notei minha epiderme É, nunca estrela eu te supus Mas se cantar pudesse um verme Eu cantaria a tua luz E eras assim, por que não deste Um raio brando ao teu viver? Não te lembrava, azul celeste O céu talvez não pôde ser Mas ora, enfim, por que não deste Somente um raio ao teu viver? Olho e examino minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou talvez um verme Estrela, nunca eu te supus Olho e examino minha epiderme Seguei, seguei da tua luz Olho e examino minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou talvez um verme Estrela, nunca eu te supus Olho e examino minha epiderme Seguei, seguei da tua luz Seguei, seguei da tua luz Obrigado.